Esses dias eu saí pra tomar um negócio, pra tomar uma com os amigos, né? Quando cheguei em casa, a mulher começou com um lereado nos meus ouvidos. É porque se você me largar, eu arrumo um homem bom. Um homem que saia comigo todo final de semana. Um homem que me dê dinheiro todos os dias. Que compre carro pra mim. Que compra moto, roupa, bola. Quando você for arrumar, não arrume um não, arrume dois. Eu quero um desse, papai. Foi, rapaz. Aí outra vez, quando eu cheguei, já tava ela e os meninos. Tudo sentado na mesa, me esperando, não é? Eu digo, o que é que foi? A gente quer conversar com o senhor, pai. Os meninos. Eu digo, diga. Ele disse, pai, a gente tá sabendo que o senhor andou arrumando umas mulheres novas por aí, umas namoradas. E o senhor sabe muito bem que essas mulheres novas só querem o que o senhor tem. Só querem o seu dinheiro. Eu digo, meus filhos, a sua mãe também é do mesmo jeito. No dia que eu parar de dar dinheiro a ela, ela...